Agora nós temos que focar na aula, ter atenção na aula, deixar tudo que a gente está fazendo, brincadeiras que não são da aula, ok? Tudo que a gente está fazendo que não tem a ver com a aula de inglês, prestar atenção e manter atenção na teacher. Bom, nossa prova está chegando, o dia da prova está chegando, na verdade, não só a prova de inglês, como todas as outras, ok? Semana de provas. Todos vocês aí estão ligados em qual é, na verdade, quais são os conteúdos da prova de inglês, quais são os capítulos que vão cair, façam com o dedo aí, quem sabe. Vocês abriam o áudio não, três e dois, três e quatro, isso aí, unidades três e quatro, tá? Unidades três e quatro, muito bom, ok? São os capítulos da prova, capítulos três e quatro, muito bom. Agora, a teacher quer que vocês peguem os livros de vocês, ok? Que eu vou fazer uma revisão com vocês oral. Eu quero ver quem está bem atento, quem lembra das coisas que nós estudamos, tá? Quem prestou bastante atenção aí nas aulas e vai conseguir tirar um 10 nessa prova que está chegando. E a prova está muito fácil. Essa prova está muito fácil. É uma prova para todo mundo conseguir aquele 10, assim, bem fácil. E por isso, desse jeito, a teacher preparou uma revisão para vocês, que está aqui em algum lugar, que eu acabei de usar. Ok? Bora lá. Bom, quem quiser, acho que todo mundo deve, né? Abrir um livro lá na página... Oi. Oi. Tia? Pois não. Vai usar o caderno, né? Não, hoje o caderno não. A tia vai usar só o livro. Vamos lá. Todo mundo lá na página 42. Vamos lá. Depois do final que tem a agenda. Aí eu vou botar a atividade que a tia vai pedir para fazer. Todo mundo lá na página 42, ok? Bom, vocês vão só fazendo sinal de positivo aí. E presteem atenção no que a tia vai recordando com vocês, ok? Na página 42, que faz parte da unidade 3, nós começamos a aprender muitas coisas interessantes nessa unidade 3. Muitas coisas legais. Uma das coisas legais que apareceram para a gente na unidade 3 foram os dias da semana, tá? Os dias da semana. Lembrando que os dias da semana são sete. Nós temos sete dias da semana em inglês, ok? Assim como em português, tá? E os dias da semana, o dia da semana, na verdade, a semana, começa no domingo, tá? Por incrível que pareça. A semana começa no domingo, ok? Então, a ordem é a seguinte. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday, ok? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? Esses são os dias da semana. Nós também aprendemos uma ordem legal de falarmos sobre os números, tá? Existem duas formas de nós falarmos sobre os números. Nós podemos falar da forma cardinal, que é a mais comum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e por aí vai. E podemos falar da forma que aprendemos no livro, que é a forma ordinal. Ordinal, que é por ordem. First, second, third, fourth, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ok? Assim que o livro nos ensinou a falar sobre os números. A falar sobre os números dessa forma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Nós também aprendemos a organizar as datas, tá? Como a teacher, né, sempre botou no quadro, né? Eu cheguei, sempre chegava pra dar aula pra vocês e botava a data no quadro, ok? Então, que dia é hoje, gente? Olha essa data aqui que a teacher organizou. O dia de hoje. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Ó. Uma pessoa só me responde. Abre o áudio aí e responde se tá enxergando. Sim. Ó. Hoje é o dia. Tia, afasta mais da câmera. Assim? Ah, é? Assim tá bom. Então, hoje nós estamos no mês julho, de julho, que é julei. No oitavo dia e o ano é 2020. Aí, lembra que outros me perguntavam, Tietchan, por que que tem essas duas letrinhas aqui, do lado do número? Por que que tem essas duas letrinhas do lado do número? Alguém sabe me dizer por quê? Quem souber pode abrir o áudio. Pode significar que é tempo. Pode significar que é o quê? Pode significar que é dia. Que é o dia. Que dia? Que dia? É... Porque é por causa do 8. 8. Que tem o TH. Aí você pega o final do 8 e bota ali em cima. Isso aí. Então, nós falamos que é o 8º dia do mês de julho, não é? Todo mundo, olha no livro aí, todo mundo vai olhar o livro na página 43. Tá todo mundo na página 43? Sim. Olha o 8º, como escreve o 8º. Entice. Todo mundo já viu lá? Todo mundo tá vendo como se escreve o 8º? Sim. Qual é? Quais são as duas últimas letrinhas do 8º? TH. E o que que a Tietchan botou do lado do 8º aqui? TH. Ah, viram? Então, toda vez que nós escrevemos as datas em inglês, nós não falamos dia 1, dia 2, dia 3. Nós falamos... Oi, Tia. Oi. Tia. Isso daqui é um jeito... É primeiro, segundo, terceiro em inglês, não é? Isso aí. É isso aí. E nas datas... Tia, você tá falando? Tô na página 44, mas tô pedindo pra observarem a 43 e a 44, ok? Então, quando nós falamos das datas em inglês, nós nunca falamos dia 1, dia 3, dia 5, dia 8. É sempre o dia 1, primeiro dia, segundo dia, como hoje, o oitavo dia, ok? Se hoje, ao invés do oitavo dia, fosse o primeiro dia do mês de julho, que letrinhas nós teríamos aqui em cima? ST. ST. Se fosse o segundo dia... Porque no final é first. É first, o primeiro dia, isso aí. Chegou da MD. Se fosse... Ok. E se hoje fosse o trigésimo primeiro dia do mês de julho? N. MD. Trigésimo primeiro. N é... Porque... É a hora, é a hora. Olha só, preste atenção. ST também. ST também. Porque ia ser... Tirtiente... And first. Trigésimo primeiro. Trigésimo primeiro. Tirtiente... Tirtiente... And first. Trigésimo primeiro. Se hoje fosse o décimo oitavo dia do mês de julho? Que letrinhas nós colocaríamos aqui? CH. CH. Se hoje fosse o vigésimo segundo dia do mês de julho? Vigésimo segundo. ND. 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 Então, todo mundo entendeu como escrever as datas em inglês? Sim. Por que que a teacher bota a data assim lá no quadro toda a aula? Todo mundo entendeu agora? Sim. Oi. Fala com a tia. Vai. Ela pode escrever isso no livro? Pode botar. Pode botar no caderno se quiser. Quem quiser pode botar no caderno. Tia, estou desativando o som toda hora. É, Arthur. É, mas... É o som, né? Olha só. Presta atenção. Vamos fazer o seguinte? Todo mundo desativa o som. One, two, three. Ó, a tia está precisando para desativar o som agora. Não me interessa. Dá para escutar ali. Lari, 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 desativou o som de o Gabriel. One, two, three. One, two, three. Desativou? Todo mundo? One, two, three. Desativou? Tem gente com o som ativado ainda. One, two, three. Desativou? 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 One, two, three. Desativou. Ok? Agora a tia vai ter que escolher quem vai me responder. Porque não dá? Ok? Vamos lá. Agora, observem aqui como que a tia representa esta data. Olha só. Está todo mundo vendo? Sim. Primeiro, aparece quem? Pega. Não, não. Eu estou aqui embaixo agora. O que é? Primeiro, aparece o... Tia. Oito. Não era para ser o contrário, não? Era para ser o oito do sete. Não, não, não. O que é que a tia vai falar? A tia mandou desativar o som. Preste atenção no que a tia vai falar. Primeiro, eu estou representando esta data aqui de cima. Primeiro vem o mês. Essa é a data em inglês. Primeiro tem que vir o mês. Setembro. Primeiro vem o mês. Depois vem o dia. Depois vem o ano. Ok? É assim que nós representamos a data em inglês. Pode, sempre. Tia. Oi? Tem que escrever isso no livro? Não, pode botar no caderno. Porque tem no seu livro. Tem no livro. A tia não está explicando. Tem na página 44, tá? A tia adianta. Primeiro vem o dia. Primeiro vem o mês. Melhor dizendo. Me desculpem. Primeiro vem o mês. Depois vem o dia. E depois vem o ano. Ó. Primeiro vem o mês. Ó. Mês. É diferente da gente, tá? É diferente da forma em português. É diferente como nós escrevemos em português. É diferente. Não esqueçam. A data em inglês. Primeiro vem o mês. Depois vem o dia. Ok? Agora. Todo mundo entendeu? Yes? Agora me digam. Que data é essa? Tia. Tia, que página é? 44. Que data é essa aqui, ó? Dia e mês. 31 de março. 31 de março. E aqui embaixo? March. March. Tá. E aqui embaixo? Que data é essa? Essa aqui, ó? 40. 15 de março. 15 de maio. Ah, ah. Olha bem o mês. 15 de março. Abril. 15 de abril. 15 de abril. Olha como nós escrevemos. March 31st. Por quê? 31º dia do mês de março. E April 15. 15º dia do mês de abril. Ok? Todo mundo entendeu as datas em inglês? Sim. Primeiro, nós representamos o... Quem aparece primeiro? O... A data. A data. A data. Quem aparece? O mês. O mês. Depois vem o... A data. Dia. O dia. E por último, o ano. Ok? Foi? Sim. 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 Muito bom. Muito bom. Bom, vocês são super espertos. Ok? Agora, eu quero ver quem está esperto aí de verdade. Quem lembra disso aqui, olha? E onde nós usamos cada um e por quê? Isso daí é o mês escrito. É. Eu uso in. Em qual dos dois? E on. Em qual dos dois? E por quê? In. É em novembro. Por quê? Por causa que não está especificando... Calma aí. Por causa que está sim. É o mês. Não está sim. Não entendi nada. É por causa que não está escrito. É o mês... Novembro. Não está escrito isso. Está escrito novembro, sim. Não, não está escrito. É o mês. Não. Então, por causa disso? Não. Não é isso, não. Alguém sabe? Treze de agosto. Não entendi. Pode repetir a questão. Posso, posso. Eu uso in e um. Para qual dos dois? Ó. Em um, eu tenho só o mês. No outro, eu tenho o mês e o dia. E aí? Eu acho que in é quando a gente usa. Só o dia. Não bota o mês e o ano. Presta atenção. Não, tia. Me confundi. Ó, tia. O in é por causa do ano. O an é por causa do mês e o dia. E o in é só o mês. Boa, João Pedro. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Olha aqui. Não esqueçam. Nunca mais. Quando eu falo só o mês, só o mês, é in. Só o mês e o dia, é on. Ok? Só o mês é in. O mês e o dia, é on. Ok? Quem entendeu, faz sinal de positivo aí, Tietchan. Entendi. Entendi agora. Então, quem entendeu, faz sinal de positivo aí para Tietchan. Foi? Foi? Ok. Estou na página 47. Estou fazendo uma revisão de alguns pontos importantes das unidades 3 e 4. Na unidade 3, nós também falamos e vimos sobre algumas datas comemorativas, que são holidays, que são os feriados. É muito importante que vocês também estudem sobre os feriados. Ok? Agora, eu vou falar com vocês sobre a unidade 4. Na unidade 4, nós falamos sobre as roupas, que já até cansamos de falar, né? Todo mundo já sabe sobre as roupas e tudo mais. Agora, antes da aula terminar, eu vou fazer aqui, eu vou passar com vocês, eu quero que todo mundo faça uma checagem comigo sobre as páginas que estão feitas ou não. Aqui tinha feito isso na outra turma, e algumas páginas, teve gente que aí se demore e não fez. Todo mundo comigo, lá na página 40, vamos fazer uma conferência sobre as páginas que estão todas ok. O livro de vocês tem que ficar todo corretudo. Tia? Oi. Cala a boca. O livro de vocês tem que estar corretudo. Tia? Tia? Fala, tô ouvindo, amor. Quase todas... Quase todas... As aulas eu perdi, por causa que... A minha, eu não tinha internet aqui em casa, mas agora que eu tenho, aí por isso que eu tô ouvindo. Tia, todas as aulas eu assisti, só que eu não tinha o livro, por isso que eu tenho muito dever não feito. Mas essa... Então, esses exercícios estão gravadas na plataforma. Todas as aulas estão gravadas na plataforma. Tem que entrar lá e corrigir devagar. Ok? Ok, Pedro? Agora é 40. Tá? Página 40. Quem pegou ali a página 40, faz sinal de positivo pra Tietchan. Todo mundo desativando o som. 1, 2, 3, som desativado. 1, 2, 3, desativando o som. Sinal de positivo. 41, ok? Quem está sem, tem que pegar na plataforma. 42. 43. 44. 47. Que tem o que a gente viu agora. Em, on, com mês e dia. 48. Que foi o texto que a Tietchan leu sobre o Papai Noel. 49. A gente já estava nas aulas online. Que foi que a gente leu, que eu li pra vocês sobre o Papai Noel. E sobre o texto do Dia das Crianças e do Natal. Página 50. Que a Tietchan fez a correção sobre os feriados. Botei as respostas numa folha. Pra vocês copiarem. Tia, da 40 até a 50, eu não fiz. Eu vou pegar com o meu sangue. Eu vou pegar com o meu sangue. em dia, ok? 50 e 4. Oi, tia. Depois o Pedro e o Oliver, como que eles têm meu tesouro. Então, eles pegam a matéria comigo. Tá bom. 50 e 4. 50 e 5. Gente, desliga aí. Depois a gente vê isso. Agora, a Tietchan quer perguntar sobre a 58. 58, número 3. Só que a tia passou. Que é pra completar com as roupas que as pessoas estão usando. 58, número 3. Que é pra completar com as roupas que as pessoas estão usando. Nós fizemos juntos também durante a aula. O menininho usando o overalls. A menina com a camisa vermelha, que é a polo shirt. Quem tiver feito junto com a Tietchan, a Tietchan corrigiu também durante a aula online. Faz o dedão de positivo. Tia. Oi. Da 40 até o final, eu não fiz. Pedro. Pedro, é por causa da internet que você conseguiu agora entrar, né, Pedro? A gente vai ter que resolver. Eu vou resolver com você. O João Pedro já se colocou... É porque eu tava sem internet. Não, não tem problema, não. Por isso que a aula de hoje a Tietchan tirou pra botar tudo isso... Olha pra mim, Pedro. Por isso que a Tietchan tirou a aula de hoje pra conversar com você. Ô, Tietchan, é 40 até 50 ou 40, é esse, Pedro? Não, a Tietchan tá perguntando sobre a 58 agora. Vocês que estão conseguindo os livros de vocês. Ô, Pedro, o João Pedro se propôs a te passar tudo pelo WhatsApp, tá? Se você não conseguir... Olha, tá. Olha, tá. Olha, tá. Olha, tá. Olha, tá. Olha, tá. É... Todo mundo desativando o áudio. Um, dois, três. Desativou. Só o Pedro falando comigo agora. Pedro, você ouviu o que a Tietchan falou? O João Pedro se propôs a botar a resposta dele pra você, que o livro dele tá todo em dia. Os gêmeos também estão fazendo sinal de positivo, que estão com o livro todo corrigido. Conseguiram pegar as respostas comigo também na aula online. Mas, gente, não esqueçam. Todas as aulas são gravadas. Todas as aulas, o tio Gil coloca lá na plataforma. Hoje, a gente termina aqui. Daqui a pouquinho, eu vou estar terminando a aula. Amanhã, a aula já tá lá na plataforma disponível. Tudo que a Tia fala, a corrigida, a aula passada, que a gente fez correção, a aula retrasada. É só ir lá que vocês conseguem pegar a correção de tudo, ok? O tio Gil precisa que vocês estejam com o livro todo pronto, pra conseguirem fazer a prova com tudo direitinho, ok? Agora, página 59. Do menino e da menina, da menininha e do menino e da menina embaixo. A gente já corrigiu com vocês também, no dia 1º de julho. Tá corrigido? Ok, tô vendo sinal de positivo aí. Alguém quer falar comigo? Ok, vamos lá. Agora, a página 60. Não precisa fazer. A página 61. A tia leu pra vocês um texto, falando sobre a história da Nina, que tava indo pra festa. Lembra? Nós montamos a roupinha da Nina. Oi, alguém falou com a tia. Fala, Laira. Ô, tia. É porque... O único que eu fico toda hora olhando pra lá, é porque o meu dever tá na televisão, por isso que eu tô... Ah, tá bom. Tá, a tia não vai ligar pra isso, não. Pode deixar. Na página 61, lembra? A tia leu um texto pra vocês, que a Nina tava indo pra festa. Aí, a mãe dela tava arrumando, escolheu as roupinhas pra Nina. Aí, a gente montou as roupas da Nina na página 61. Na página 62, a tia falou pra vocês destacarem lá do final as roupinhas pra vestirem o menino e a menina. Lembram? Ok? Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Essa aí que eu acho que a maioria não tem, tá? E eu vou confirmar com vocês agora. Vocês têm, porque essa atividade agora, 64 e 65. Nessa atividade aqui, nós não estávamos com as aulas online ainda. Nós estávamos... Eu tava gravando as aulas pra vocês. Vocês estão com as 64 e 65 feitas? Quem não estiver, faz o dedão pra baixo pra tia. 64 e 65. Olha lá, ó. Agora, ó, ó. João Pedro fez, mas a maioria tá com o dedão pra baixo. Tem mais gente que tá com o dedão pra cima. Tem gente com o dedão pra baixo. Eu fiz aqui. Tia, tinha uma pergunta. Tinha com o dedão pra baixo também. Cadê o gêmeo? Os gêmeos fizeram? Tia, uma pergunta. Vocês fizeram as páginas até o final? A tia passou tudo, Pedro. Era pra tá pronta já. Tá. Ok. Olha, vamos fazer o seguinte. Oi, oi. Tinha mesmo já página 68, né? No número 4 da página 65. Ali. Peraí, deixa a tia ouvir o gêmeo. Fala. No número 4 da página 65, a gente... Gente, não desativa o som do gêmeo. Deixa eu deixar você falar. Fala. Deixa a tia abrir seu som. Na página 4... Não, na página 65 no número 4, a gente não conseguiu fazer. Então, aí é que tá. Preste atenção. Todo mundo vai pegar a agenda agora, porque essa página aí, essas duas aí, a tia não fez a correção com vocês aqui. Dever de casa, homework, agenda. Página 64 e 65. Já vão fazer pra tia como se fosse a revisão da prova. Ok? 64 e 65. Tá? 64 e 65. Essas duas páginas, a tia vai começar a próxima aula corrigindo. Ok? Agenda 64 e 65. Homework. Pever de casa. É pra fazer com muita atenção, pesquisando nas páginas anteriores. Tá tudo aí no livro. Ok? Agora, liguem a página, por favor. Please, turn the page. 66 e 67. Essa, eu corrigi com vocês. As duas. 66 e 67. Corrigi letra por letra. Quem tá com a 66 e 67 ok, faz o dedão aí de positivo pra tia. Quem não tiver, dedão pra baixo. Quem não tiver, vai marcar também como dever de casa. Que a tia vai falar sobre elas também. Quem tiver, ok. Melhor. Quem não tiver, vai marcar como dever de casa. Que a tia vai corrigir. Eu vou falar na próxima aula, novamente. Sobre a 66 e a 67. Tia, você pode repetir as páginas do dever de casa e a pra fazer? Posso. Anota aí na agenda, tá? 64, 65, tá? E quem não fez, 66 e 67, ok? Quem já fez a 64 e 65, vai olhar com atenção, vai ver se fez direitinho, se tá tudo certo, ok? Vai dar aquela conferida esperta. E o outro dever de casa, outro ponto muito importante do dever de casa. Não é só pra Pedro não, tá? Porque Pedro foi sincero. Mas eu sei que tem muitos outros na mesma situação do Pedro. Outro dever de casa. Colocar todos os deveres das unidades 3 e 4 em dia, ok? Colocar todos os deveres das unidades 3 e 4 em dia, ok? Todo mundo ouviu a TV? O que é? 64 e 65. A internet tá ruim, Pedro. 64, 65. 66 e 67, Laila, pra quem não fez? Porque essas aí, quem não fez, ou faltou a aula, eu vou até ver aqui na lista. Ou não prestou atenção, porque a Tia fez correção já online. A gente já tava com aula online. Tá? Tá? Quem conseguiu anotar todos os deveres de casa, faz o dedão de positivo aí pra Tia. Faz o dedão de positivo aí pra Tia. Quem precisa que eu repita? Quem precisa aí que eu repita alguma página? Precisa que repita? Precisa? Não? Não, Tia. Não? Ok. Deixa a Tia fazer uma chamada aqui devagarzinho. Essa turma de vocês aqui é a 4... Peraí. Hoje a Tia tá com a lista. A Tia foi lá na escola ontem. Estamos com saudade da escola? Ontem foi lá na escola. Sim, minha mãe outro dia... Sim. Foi lá também? Minha mãe outro dia foi na escola. Minha mãe foi na escola também. É? A turma de vocês é a 4-2, não é? Para, Arthur José. Olha, é só... Só abre o áudio pra falar... Ô, Tia, Arthur José, tá toda hora desligando o áudio dos outros. Ô, vamos desligar o áudio dos outros. Ô, vamos desligar o áudio também. Ô, vamos desligar o áudio também. Nosso combinado. One, two, three, desativou todo mundo. One, two, three, desativou. Só vai ativar pra falar presente. Respondeu presente e desligou. A Tia tá vigiando daqui, hein? Falou presente e desligou na hora. Quem não conseguir responder presente pelo áudio, vai lá no chat e fala... Tia, tô aqui, ok? Presente, Tia, tá? Tô vigiando daqui, hein? Vamos lá. Alexandre, vou chamar três vezes cada um. Laira, desativa seu áudio agora, por favor. Não, não chamei você ainda. Laira... Ô, desculpa, Alexandre. Alexandre. Vou chamar três vezes cada um, tá? Alexandre. Vou chamar cada um. Presente, presente. Vamos lá. Anderson, pode desativar. Já respondeu, desativa. Já respondeu, desativa. Vamos lá. Anderson. Anderson. Anderson David, ele não dá aula... Ah, tá. Ah, tá, tá, Davizinho. Ok. Obrigada. Arthur José. Presente. Ok, Arthur. Arthur Pereira. Presente. Ok, amor. Davi, da TV David. David. Ele não... Ele não. Ele não. Ele não. Ok. Ele não tá aqui. Tá bom. Pode desativar. Você já ouviu. Você já ouviu. Emmanuel. Emmanuel. Ok. Obrigada. Tem gente com áudio ativado. A tia pediu pra desativar. Vamos lá. Vamos continuar. Fernanda. Presente. Ok. Gabriel Ludegero. Presente. Ok. Ok. Giovanni. Presente. Hugo. Presente. Ok. João Pedro. João Pedro. João Pedro. Aqui, tia. Pode mandar. Ok. Laísa. Pode seguir? Não, não. Ainda não. Laísa. Presente. Ok. Pode ativar, Laísa. Luísa. 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 Tia, posso sair? Ainda não. Só um minutinho. Luísa. Luísa. Luísa Otávio. Luísa Otávio. Luísa Otávio. Luísa Otávio. Luísa Otávio. Ô, tia, posso sair? Pode, pode. Você já me tornou. Eu acho que é isso aí. Você também pode. Tá, vai. Maria Céu. Já, tia. Não, não. Maria Céu. Maria Céu não tá aqui. Maria Céu. Maria Céu. Maria Céu. Maria Céu. Maria Céu. Tá, não? Maria Laura. Ela tá me notando. Ok, obrigada. Maísa. 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 Miguel. Miguel Rosa. Miguel da Rosa. Tia. Oi. Miguel Rosa não pode jantar na aula porque a mãe dele trabalha com o celular. E aí não tem computador. Tá bom, gente. Tá bom. Miguel Freitas. Miguel Freitas. E, tia, é Miguel Rosa. É um dia que o Miguel Rosa vai vir estudar comigo. Tá bom, gente. Tá bom. Miguel Jorge. Presente. Presente. Miguel Pereira. Presente. Ok. Miguel Vieira. Presente. Ok. Oliver. Presente. Tchau, tia. Ok. Tchau, amor. Pedro. Já saiu. Tá. Rian. Presente. Tchau, tia. Tchau, amor. Tá, lhes. Presente. Tchau, tia. Tchau. Uani. Presente. Ok. Alguém não foi chamado? Todos foram chamados? Ok, crianças. Façam atividade. Tchau, Uani. Fiquem com Deus. Tchau.